Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá, vou colocar aqui gente uma banana, um pouquinho de canela, um pouquinho de uva passas, um ovo, meia xícara de farinha de aveia, uma colherzinha de maisena, 50 gramas de creme de leite, meia colherzinha de fermento em pó, agora vou misturar aqui os ingredientes. Aqui eu tenho a frigideirinha que já tá untada com margarina. Agora eu vou colocar aqui, vou ligar, vou tampar e vou deixar aqui tá gente, de 10 a 15 minutinhos, daqui a pouquinho eu volto. Olha, o ponto é esse viu gente, se você colocar o dedinho e não grudar, agora eu vou virar aqui. Agora eu vou tampar aqui novamente. E agora eu vou colocar aqui no pratinho. E agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. E agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto gente, tá aí nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus, até a próxima. Beijo gente, obrigada. Tchau. Tchau.